A natureza, o que manhinha me ensinou A respeitar a natureza, pela factura sobre a mesa Agradecer ao Criador Sempre anda no caminho Tirar o espinho de uma flor Pra dar e receber carinho Pra não viver em desaninho Só se pegar a honra de amor Pra dar e receber carinho Pra não viver em desaninho Só se pegar a honra de amor Ah, encontrei o amor assim É tudo o que sonhei pra mim No amanhecer Eu e você Você e eu Já passou A gente me mudou A noite Desceu E deixou a glória Chegou pra completar Nossa paixão Felicidade vindo Hoje eu sou manhinha Manhinha tem razão Manhinha tem razão Manhinha tem razão Manhinha tem razão Sempre amava um caminho Tira o espinho de uma flor Pra dar e vencer a caminho Pra não viver em desafio Se inscreveu ao grande amor Pra dar e vencer a caminho Pra não viver em desafio Se inscreveu ao grande amor Ah, que encontrei o amor assim É tudo que sonhei pra mim No amanhecer No entardecer O tempo já passou, a gente nem notou A noite desceu E deixa clarear Chegou pra completar Felicidade minha Hoje eu sou E a noite desceu A noite desceu A noite desceu E até a noite desceu